Muita gente me pergunta quando vê meus vídeos sobre dobra de meia, como é que a gente dobra esse tipo de meia. Desgraçado aqui, né gente? Que não tem o caninho alto, que é só aquela sapatilhazinha. Como é que dobra isso, Priscila? Eu não consigo fazer aquela dobra que você faz e encaixar. Realmente, gente, é mais complicado. Você pega essas meinhas aqui, ó, e aí você vai fazer o seguinte. Deixa ela bem arrumadinha, tá? E coloca uma em cima da outra. Meia em cima de meia, tá? Se você quiser, você faz só o seguinte, você dobra no meio com a parte de trás vindo por cima, assim. Por quê? Ela vai ficar um pacotinho, assim, um conjuntinho. E aí você vai utilizar coméia. Coméia é a melhor casinha pra meias. É um lugar onde ela não se perde, você mantém os pares juntinhos, você consegue visualizar tudo, porque você vê de cima, e ainda fica fácil, ó, de tirar de uma gaveta, botar numa prateleira, tirar da prateleira, botar na gaveta, mudar de lugar. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês como fica de pertinho, dentro da colmeia. Fica muito prático, tanto de tirar, quanto de colocar. Tá?